Música E hoje, meus queridos, além desses montes de coisa bacana que nós preparamos com muito carinho para vocês, nós temos hoje o nosso grande amigo, Dr. Francisco, ele que é um frequentador e voluntário dessa casa, um grande médico, ele que é cirurgião, ele que é ginecologista. Eu acho que a maioria dos meninos que nasceram aqui de nós, tudo nasceu pelas mãos dele. Essa é a verdade. Uma pessoa de um coração maravilhoso. E hoje ele vem falar para nós de um assunto muito, muito importante aqui. Que o Dr. Francisco, ele é médico, ele é obstetra, ele é ginecologista, mastologista. Já foi, inclusive, representando aqui o nosso Estado como deputado federal. E é um grande amigo e parceiro aqui do Jesus Nazaré. E vai estar falando aqui sobre a saúde da mulher. Gente, esse tema é de fundamental importância. Vocês, mulheres, têm que se cuidar. E o Dr. Francisco, com toda a experiência, com todo o cabedal de conhecimento que ele tem, que não é pouco, aliás, é muito, ele vai passar para vocês aqui um pouquinho do muito que ele sabe, mas que vocês possam abrir, que não só as suas mentes, mas possam abrir principalmente os seus corações para esses conhecimentos que ele vai estar passando para vocês aqui com muito amor e com muito carinho, dessa palestra que ele preparou para cada um de vocês. Nas prevenções e tudo para que vocês possam evitar os males maiores. Está certo? Então vamos receber aqui com uma grande, enorme salva de palmas, nosso querido Dr. Francisco. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela presença, viu? Fica à vontade. Bom dia, gente. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, para nós podermos falar sobre a saúde da mulher. Normalmente, a saúde da mulher depende muito mais dela do que do médico. O médico tem que ter boa vontade. O SUS, a UPA, todos os lugares que tenham atendimento público, os médicos não têm que discutir com a paciente, não. A obrigação deles é atender com boa vontade. Eu posso dizer para vocês que a minha família é igual a de vocês, muito simples. A minha mãe chamava Áurea e meu pai Francisco. E eram espíritas. Amigo do Chico Xavier. Eu sou de Pedro Leopoldo. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo. Frequentava a minha casa. Então, eu tenho uma obrigação muito grande com o meu próximo. Principalmente com as mulheres que frequentam o meu consultório. Toda vida, eu atendi com muito carinho. Mas eu atendia com carinho por causa da educação que eu recebi. Nunca chegou lá uma pessoa no meu consultório que eu deixasse de atender, porque não podia pagar. Eu, por exemplo, eu considero que o Deus te pague e o Deus te ajude é muito mais importante que qualquer dinheiro. Eu tenho quatro filhos. Três são médicos. O Tiago, o André e tem o Felipe. O Felipe é médico, mas de animal, porque ele é veterinário. Sabe? E tem a Larissa. São quatro filhos. Quando eu era menino, meu pai espírita, minha mãe, eu sempre estava naquele meio, falando de espíritos, falando de proteção ao próximo, de amor ao próximo. E uma coisa muito interessante, que há pouco tempo eu fui homenageado pelos colegas médicos, e eu posso falar para vocês a mesma história. Eu tinha medo de ser médico. Eu tinha medo de uma pessoa morrer e o espírito dela depois aparecer para mim. Uma coisa banal, que hoje não tem nada disso. E mamãe me levou para conversar com Chico Xavier. Nós éramos muito amigos, nós chamávamos Chico, de Tio Chico. Tratava ele como um tio. E ele falou, meu filho, o mundo espiritual é diferente do mundo material. Você não precisa de ter esse temor. Pelo contrário. A pessoa, para perceber um espírito, ele tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, você não vai ver. E o espírito também não vai aparecer para você, porque ele não tem o preparo. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não vou lá no centro espírita, não, porque eu não gosto desse negócio de espírito, depois aparece para mim, não sei o que mais. Não tem nada disso. Pelo contrário. Você tem uma proteção espiritual muito grande. Então, quando eu falo com vocês assim, Deus te ajuda, Deus te pague, Deus toma conta da sua família, esse é o maior presente. Meu filho mais velho é o doutor Tiago, cirurgião plástico. O segundo é o doutor André, médico de rins, especialista em rins. O terceiro é o Felipe. E a quarta é a Larissa, uma filha que eu tenho. Todos eles têm que seguir o mesmo princípio. O princípio de amor ao próximo, o princípio da caridade. Aqui no centro espírita, com o Sérgio aqui, a gente aprende demais da conta. Essa caridade que é praticada aqui no centro, é uma bênção para todos nós que frequentamos o centro espírita. Então, é muito importante vocês frequentarem o centro espírita, trazer os filhos de vocês, porque é uma bênção a gente estar aqui recebendo as graças. Como eu falei anteriormente, da pessoa falar assim, Deus te pague, Deus te ajuda, Deus toma conta de você, Deus toma conta da sua família, isso é uma bênção que nós não sabemos medir. Todo domingo, lá em casa, eu reúno com meus filhos, e nós praticamos o estudo do Evangelho no lar. Todo domingo. Todos vão lá. O estudo do Evangelho no lar é muito simples. Vocês pegam a Bíblia, abrem em determinada página, e está escrito lá, Evangelho segundo São Mateus, segundo São Lucas. Você lê aquela parte do Evangelho que você abriu naquela folha, e estuda. Depois que você leu aquela parte, você fala com seus filhos. Tiago, o que você entendeu do Evangelho? E eu tenho que explicar o que ele entendeu. O André, o Felipe, a Larissa, nós rezamos o Evangelho. E depois, esclarecemos o que nós conseguimos ler e o que conseguimos aprender. Isso é muito importante. Eu vejo aqui o Sérgio sempre falando a respeito do Evangelho no lar, para estudar o Evangelho no lar. Então, é isso que é importante no centro espírita, o aprendizado, principalmente, o aprendizado da caridade e de amor ao próximo. Quando eu estudei para médico, meu pai e minha mãe tinham a quarta série de ginasial. Então, eu comecei a estudar, aprender o Evangelho, todos eles, todos dois, sem um estudo superior. E conseguiram. Meu pai era açougueiro, tinha um açougue. Tanto é que, muitas de vocês, devem conhecer meu irmão, o Dr. Marcelo, que trabalhou muito tempo em Divinópolis, e eles perguntavam, seu pai também é médico, Marcelo? Aí ele falava, não, meu pai é açougueiro mesmo. Porque eles gostam de falar assim, aquele médico é um açougueiro, né? Vocês já viram essa expressão. Aquele médico é um açougueiro. E o Marcelo é uma pessoa muito caridosa. Então, nós dois trabalhávamos juntos aqui. E as mulheres têm muita dificuldade, principalmente, quando elas querem ligar, fazer ligadura de trompas. Às vezes, tem quatro, cinco filhos, e elas desejam fazer, ter a vasectomia do homem e a ligadura da mulher. E muitas vezes, nós fazíamos gratuitamente. Não precisava de pagar. Hoje, a dificuldade é maior, porque a parte de SUS, do Sistema Único de Saúde, é somente no Hospital São João de Deus. No São Judas, aonde que eu trabalho, não tem médico pelo SUS. tem médico como eu, que tem a boa vontade de atender as pessoas. E a medicina, sendo praticada dessa maneira, eu acho ela muito importante. Porque Jesus Cristo, sendo filho de Deus, ele era, a profissão dele, principalmente, além de carpinteiro, que ele aprendeu com o pai dele, era médico, de curar as pessoas. E quantas e quantas vezes eu opero uma pessoa, há pouco tempo mesmo, eu vou contar um caso aqui, eu operei uma senhora de tapeceria, que é extremamente grave a cirurgia dela, e ela, depois da operação, ela começou a passar mal, o abdômen dela começou a ter uma distensão, e a gente, extremamente preocupada, preocupada, pedia a Jesus a bênção, para que ela melhorasse. E a partir das preces que nós dirigimos a Jesus, a Virgem Maria, ela foi melhorando, e lá em Tapicerica, o pessoal de lá, para operar essa mulher, sabe o que eles tiveram que fazer? Fazer uma vaquinha, ajuntar o dinheiro, sabe? Para pagar o hospital. Eu não cobrei nada. A maioria dos médicos não cobrou. Mas ela não tinha dinheiro nem para pagar o hospital. E nós operamos, e o pessoal de Tapicerica chega lá no meu consultório, o povo agradece, fala que ela está boa, que ela está bem, que depois que ela operou, ela virou outra pessoa. Ela tinha uma dor abdominal, devido a um cisto de ovário, e com isso ela melhorou. Então, eu falo que a fé, a fé é muito importante na medicina. Você crê em Deus, crê na Virgem Santíssima, e crê principalmente nos bons espíritos que estão ali acompanhando. E ela realmente recuperou. Uma coisa muito importante que as mulheres têm que fazer, esses dias mesmo eu estava assistindo à televisão, a maioria das mulheres tem que procurar um médico ginecologista e fazer o exame preventivo. O exame preventivo, o próprio nome já está falando. Prevenir as doenças. Fazer o exame de rotina, que é o preventivo, o preventivo de câncer. essa semana que passou, tem três semanas. Foram três mulheres no meu consultório para fazer o exame preventivo. E elas fizeram o exame preventivo até com outros colegas e tinha uma história já de câncer, de colo de útero. O câncer de colo de útero é provocado pelo HPV. É o papiloma vírus humano. Então, quando faz esse exame e que consta o papiloma vírus humano, esse papiloma vírus humano é que provoca o câncer de colo de útero da mulher. E esse câncer, à medida que vai evoluindo, primeiro começa com uma ferida, começa com uma mancha, o HPV, que faz essa mancha, as mulheres fazendo esse exame, a gente já tem exatamente a noção de como que está o colo de útero dela. E a gente, na maioria das vezes, ou faz uma cauterização ou faz uma amputação. Corta aquele pedaço que está doente. Aí a mulher está livre da doença do câncer de colo de útero. Outro exame preventivo que é de suma importância é o exame da mama. O exame da mama, o médico fazendo o exame da mama, ou ele vai pedir uma radiografia da mama, ou ele vai, através da palpação, vai observar que ela tem um tumor na mama e faz a mamografia, ultrassonografia, e consta o aparecimento de um caroço na mama. E, a partir daí, ou ele vai fazer a biópsia, biópsia é tirar um pedaço e mandar para o exame, tira aquele pedaço e manda para o exame, e se constar que ali tem células malignas que vão originar o câncer, o médico faz a cirurgia, faz a retirada daquela parte da mama que tem a doença. E a mulher, e a mulher, ela fica livre do câncer de mama. Então, a mulher tem que ter o cuidado sempre de estar olhando o seu próprio corpo, fazendo os exames preventivos, fazendo as radiografias da mama. E é aquilo que eu falei, ela tem que ter, ela mesma, a noção exata, a boa vontade. Se o médico, naquele dia, não tem essa boa vontade, ou como a gente fala, ele está nervoso, espera um pouquinho, volta na outra semana, tenha paciência com ele. Que Deus sabe que você está fazendo a da sua parte. E o médico, ele tem que fazer a parte dele. Não é como eu disse aqui para vocês, a gente fazendo a parte da gente é tão bom, você sai com a tranquilidade de ter procedido, de ter um procedimento de amor ao próximo. E a gente tendo esse amor ao próximo, a gente é recompensado. Quando a pessoa fala assim, Deus te pague, e eu falo assim, ó gente, ele já me pagou há muito tempo, só de eu ter quatro filhos, três são médicos, e a menina está estudando, para fazer uma área também, que é da medicina. Só isso já é uma benção, não precisa me pagar mais nada não, o que eu já estou é devendo muito mais, e recebi muito mais do que eu mereço. Então, vamos pensar sempre assim, não deixe de fazer o exame preventivo. O exame de mama, o exame de coadro de útero, isso é que é importante. Faz o exame, eu estou sempre aqui no centro, quantas e quantas vezes eu estou aqui, uma mulher me aborda, eu falo, doutor Francisco, você podia olhar meu exame? Olha, perfeitamente, você não importa de olhar aqui no centro, não, de maneira nenhuma, não importa de maneira nenhuma, olha, se não é para mim tomar conta aqui, o procedimento, eu mando ir no meu consultório. Então, isso que é importante, a gente ter boa vontade para fazer os exames. é o que eu disse, minha mãe, mãe e meu pai, quarto ano de grupo, todos dois, formaram quatro filhos, três médicos e um engenheiro. Isso é uma graça de Deus, não é qualquer família que consegue. Quantas famílias ricas, cheias de bons propósitos e não conseguem formar os filhos. Às vezes os filhos dão grandes problemas para essa família, é droga, é procedimentos errados, mas a gente tem que confiar em Jesus e entregar os filhos da gente para Jesus. Agora, vocês têm que também saber de uma coisa, que a professora, as professoras, estão sempre cobertas de razão. se você tirar a razão de uma professora para dar razão ao filho, o filho perde o respeito por aquela professora. E transferir, e transferir, no livro do Chico Xavier, fala isso, a responsabilidade de pai para a professora é outra coisa errada. A gente tem que estar sempre ao lado da professora, procurando dar razão às professoras, para que o filho possa progredir na vida. Então, eu falei do exame preventivo de mama, do exame preventivo do colo do útero, e um problema que afeta em grande quantidade as mulheres é o corrimento. O corrimento, a mulher tem que ter sempre o privilégio de tratar do corrimento com o medicamento, certo? com os cremes, certo? E fazer a higiene íntima. A higiene íntima. Eu vou conversar com o Sérgio aqui depois, e com a Cátia, para que eu possa ficar sempre aqui um determinado dia para ajudar as mulheres. Ó, usa esse medicamento, usa esse aqui, e com isso vai ter uma melhora muito grande na saúde íntima da mulher. Então, essas coisas que são importantes. Trazer o meu filho, que é cirurgião plástico, né, aqui, para também dar uma palestra para vocês, e deixar as mulheres mais bonitas, mais elegantes, né, com as explicações que ele possa dar. O André, que é médico de rins, né, trazer a turma toda para cá. e a Larissa. A Larissa hoje, que é minha filha, até ela falou, ó pai, você tem que, você está atrasado, viu? Eu não sei onde que eles colocaram meu carro, porque o que anda menos no meu carro sou eu, o resto é os meninos mesmo. Eu falo, pega o carro aí, vai ali, e eles deixam a chave em qualquer lugar, e a gente não acha. A gravidez, normalmente, ela dura nove meses. Nove meses. e se passa os nove meses e ela não apresentou nenhum sinal de parto, tem a ultrassonografia, que dá exatamente a data provável do parto. Então, o médico tem que ficar atento para não deixar passar da hora da criança nascer. Faz o ultrassom e deu lá que o líquido amniótico está diminuído ou que a gravidez já está com nove meses completo. Então, o médico tem que ficar atento. Não pode deixar passar da hora do neném nascer. A obrigação do médico é acompanhada. Normalmente, se ela fala, eu não tenho condição de fazer o ultrassom e o SUS, que nem sempre eles têm a boa vontade, não faz a ultrassonografia, o médico tem outros meios. Ele faz o exame local, ele vai ver se a criança está com pouco líquido amniótico, se a criança está encaixada na pelva, se a mulher está sentindo dor todos os dias, se o útero está contraindo, aí ele é capaz de diagnosticar que aquela criança pode passar da hora. Uma coisa muito importante na gravidez é a pressão arterial. Se a paciente está com a pressão elevada, se ela está edemaciada, as pernas muito inchadas e a pressão subindo, o médico tem que estar atento, porque senão passa da hora da criança nascer e acaba a criança morrendo dentro do útero. Então, o médico tem que estar ali atento, fazer o exame local, pedir o ultrassom, se não consegue fazer, telefona para o colega, fala, eu tenho vários colegas que tem o máximo de boa vontade, eles tem ultrassom, o doutor evangelista é um colega meu, que eu sempre preciso dele, ele não importa de fazer a ultrassonografia gratuitamente, ele sabe que se a gente está pedindo, é porque a gente está com o coração pequeno, com medo de passar da hora da criança nascer. Quantas pessoas vocês já viram falar assim, não, o neném dela passou da hora, ela perdeu o neném. Outra coisa importante na gravidez, é que todas as pessoas, todas as pessoas, inclusive os médicos, será que minha criança vai ser normal? Será que ela não vai ter nenhum defeito? Todos nós pensamos nisso, o médico pensa, as pacientes gestantes pensam, e a gente tem que pedir sempre a proteção de Deus, para que a criança venha normal. Quantas crianças que vocês conhecem tem lábio leporino, nasceu com um problema grave de cerebral, são crianças que às vezes não são normais. Mas uma coisa interessante, é que quando vem uma criança desse tipo, o Sérgio sempre fala isso, se você tem uma criança anormal, espiritual, eu sei que quando está lá na parte espiritual, e você está preparada para receber uma criança que não seja normal, os espíritas perguntam se você pode receber aquela criança com síndrome de Down, e a gente vai suportar uma criança anormal, pergunta para você, e você tem um compromisso espiritual em aceitar aquela criança, mesmo sabendo que ela não vai ser uma criança com a saúde completa, mas você aceita, é uma obrigação. na minha casa, mamãe, mamãe, tinha uma, nós tínhamos uma tia, irmã e mamãe, chamada Siná, e o Ademir, que é meu irmão, falava, Siná é a irmã mais inteligente, a tia mais inteligente que nós temos, e ela não falava corretamente, então, a gente respeitava ela, respeitava ela como tia. Aqui, se alguém quiser perguntar sobre um determinado assunto que eu não falei, basta levantar a mão e ao lado aqui, tem as pessoas que vão perguntar o que desejam e elas vão mandar o recado aqui para mim. Mas eu estava falando da tia Siná e nós tínhamos adoração com ela. Mamãe mandava nós respeitá-la como uma pessoa normal, como uma tia. E os sobrinhos que ela mais gostava e mais adivinava era normalmente os filhos de mamãe. Não, porque nós tratávamos ela como uma pessoa normal. Então, está escrito aqui, se alguém quiser falar e fazer alguma pergunta, eu estou às ordens. Então, eu falei da gravidez, da gravidez que apresenta algum problema, do tempo de gravidez, para não deixar passar da hora, cuidar principalmente da pressão arterial, da pré-eclampsia, quando a pressão sobe, e se tiver de antecipar a data do parto, o médico vai saber e vai antecipar. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, do exame preventivo. eu gostaria de saber até que ponto uma hérnia pode prejudicar na gravidez e se tem algum risco? A hérnia. Não, se a hérnia é uma hérnia grande e traz problema abdominal, aí pode te incomodar, mas a criança em si, não. a grávida pode levar a gravidez até o termo desde que não sente prejudicada, não sinta muita dor, mas a criança em si não vai ser prejudicada. Se tiver sentindo alguma dor, tem alguma coisa a ver? Aí o médico vai olhar, o médico vai olhar, sabe? Eu, por exemplo, não sou cirurgião geral, mas quando a paciente tem uma hérnia grande, eu levo no colega médico e peço ele para olhar, porque se tiver de antecipar o parto, ele vai mandar eu antecipar. Está bem? Bom dia. Bom dia. Aqui, eu estou com 40 anos, eu tenho uma filha de 16 anos e eu não pretendo arrumar mais filhos, não, e estou amante concepcional. eu posso fazer uma ligação? Como é que é isso? Se você pode fazer a ligação? É. Pode. O problema hoje é aqui que eu falei. Os médicos, os médicos, eles não gostam de operar pelo SUS. Pelo SUS. Se você tiver grávida e estiver próximo do parto, a grande dificuldade nossa, principalmente minha aqui no centro é essa. Os contraceptivos eu arranjo com a maior facilidade. Agora, para ligar, tem um anestesista, tem um auxiliar, tem um hospital que tem que liberar. Entendeu? aqui em Divinópolis, o hospital que faz a ligadura gratuita, normalmente, é o São João de Deus. Pois é, porque no caso, eu não tenho condições de pagar, nem sei quanto que é. Eu queria fazer pelo SUS mesmo, porque eu não tenho condições de pagar, não. Aí, isso eu queria saber também. Se 40 anos, uma filha só, entendeu? Aí, você tem que procurar o posto de saúde e falar com o colega médico lá, que você até conversou comigo, e que eu falei que você pode fazer a ligadura. O posto mais retroste na minha casa. Você tem idade, agora você tem que ver se vai conseguir, se o médico vai ter boa vontade. Ah, tá. Obrigada. Mais mesmo. Hein? Bom dia, doutor Francisco. Meu nome é Miriam. Eu gostaria de perguntar sobre a menopausa. Tá, peraí que eu tinha. Repete a pergunta para mim. Bom dia, meu nome é Miriam. Eu gostaria de saber sobre a menopausa. Ah, tá. Eu tenho 53 anos, eu tenho, com 45 anos, eu não tive mais nada. Só que eu procurei o ginecologista e perguntei. Ele falou para mim que eu não estava fazendo. Hoje eu tenho 53 anos e eu não menstruo mais. e eu não sinto nada. Então, eu, assim, a pergunta que eu quero te fazer é o que eu faço? Porque eu vou e falo que não é menopausa. Eu não sei se eu tenho que tomar hormônio, o que que é? Eu não sinto nada. Que orientação o senhor me dá? Porque o senhor foi meu ginecologista, portanto, o meu filho, o último filho que eu tive foi o senhor que veio ao mundo abaixo de Deus. Eu agradeço, fui muito feliz. Hoje ele se encontra com Deus e como eu confiei no senhor, hoje eu tive a presença do senhor estar aqui, eu queria perguntar ao senhor o que eu faço, porque eu até então nem sei o que é menopausa, porque eu não senti nada, eu não senti o calor que as mulheres falam, o calafrio, o que eu devo fazer? Que orientação eu devo tomar? Porque eu não sei se eu posso tomar hormônio, se eu tenho que tomar vitamina, o que eu faço? Obrigada. Vou responder a primeira pergunta dela aqui, ela perguntou com quantos anos que pode fazer a ligadura? A ligadura depende muito da sua vontade. Normalmente, a gente faz a ligadura quando a pessoa já tem um, dois filhos, tem cinco, já pode fazer, não tem nem dúvida. E a outra aqui falando da menopausa. A menopausa é quando o ovário, os ovários param de trabalhar, param de liberar os hormônios, principalmente os hormônios ovarianos, o hormônio feminino, que é o estrógeno e a progesterona. E a mulher, muitas delas começam a sentir ondas de calor, mal-estar, e aí procuram o médico para fazer a ligadura. O médico, por sua vez, vai olhar se ela está preparada psicologicamente, se o marido vai autorizar, que o marido também tem que assinar, autorizando a ligadura. Porque, senão, você faz a ligadura e depois arrepende e o marido vai, acusa o médico. Então, quando a gente vai fazer a ligadura de trompas, normalmente a mulher e o marido assinam um documento liberando a ligadura. Entendeu? Não falhou até hoje? Não, inclusive, inclusive, eu sou ligada, foi o senhor que me ligou. E você não sente nada? Não, não sinto nada, eu não tenho menstruação, eu não tenho calor, eu não tenho calafrio, eu não sinto nada. Agora, outras coisas, eu tenho excesso, entendeu? Mas, fora isso, nada. Você tem excesso de menstruação? Não, outras coisas. Não, então está bem. Não tem que fazer absolutamente nada, a não ser quando você apresenta sintomas. Não, não tenho nada, não sinto nada. Então, está ótimo, viu? Obrigada. 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 Mais alguma pergunta, gente? Reforçando a pergunta da moça, reforçando a pergunta da moça, o SUS não liga com o filho só, não. É, normalmente não. só que se for com três ou quatro, dependendo da situação, que ele possa te ligar. Mas, por quê? Para você ter ideia, eu tinha uma paciente, tem? e ela quis ligar com dois filhos, dois filhos. E o que que aconteceu? Ela indo para Nova Serrana, teve um acidente no ônibus, e ela perdeu um filho. E ela não conformava de ter perdido um filho, e queria outro. E ela ia no meu consultório, praticamente toda semana, querendo outro filho. Eu tinha feito a ligadora. E... Eu expliquei para ela, que podia fazer a operação, para religar as trompas, mas, principalmente, pedir a Deus para ampará-la, para que ela pudesse ter outro filho. Ela engravidou. Aí, ela teve outro filho. Ela veio com a criança, eu estava na porta do hospital, ela falou, é que, doutor, eu estou feliz demais, Deus me abençoou. Agora, eu quero ligar de novo. Eu falei, não passa nem perto de mim. Nunca mais eu te ligo. Foi Deus que te deu. Então, não pode. A pessoa não pode arrepender. Está bem? Está bem. Obrigada. Deixa eu te perguntar. É que... Eu queria saber sobre gravidez e pressão alta. Entendeu? Porque eu tenho problema de pressão e eu queria mais para a frente, agora não, porque eu tenho dois meninos pequenos, eu queria ter outro filho. E eu tenho medo de engravidar e ter algum problema de pressão durante a gravidez, dar algum problema. O meu primeiro parto foi cesárea e o meu segundo foi um parto difícil. Eu fiquei 30 horas em trabalho de parto e eu tenho medo de, dessa vez, eu dar alguma complicação maior pelo fato da minha pressão ter alterado. O que eu comecei a dar problema de pressão foi depois da minha última gravidez. Antes eu não tinha, não. O problema da pressão alta, ele normalmente é muito grave na gravidez. O médico obstetra tem que ficar atento. E, normalmente, quando desenvolve a eclâmpsia, que a pressão sobe muito, e a mulher tem desmaios, aí o médico tem que fazer a cesariana e com o marido e a esposa liberando para ligar novamente. Entendeu? Então, eu não aconselho ligar se você ainda não está preparada para fazer a ligadura e não ter mais filhos. Entendeu? Isso é importante. Não, mas é igual eu falei, eu queria ter outro filho, mas depois eu queria, se eu fosse fazer uma cesariana, na minha próxima gravidez, eu queria ligar já na cirurgia da cesariana. Certo. Pelo fato de eu ter problema de pressão, fica mais fácil de eu conseguir ligar? Tem. Fica mais fácil. Viu? Tá? Bom dia, meu nome é Paula. Eu tenho três filhas, e eu queria saber a questão assim, é porque, há mais ou menos dois anos atrás, eu coloquei o Dio, e com dez dias que eu coloquei o Dio, o Dio saiu inteiro. Aí, na época, eu tinha convênio, e lá eles não deixaram eu colocar de novo, porque falou assim, que o meu corpo, que tinha dado rejeição, e que se fosse, não liberaria outro, porque iria sair de novo. Só que há mais ou menos um mês, eu fui em outro médico, que me falou, me garantiu, que foi porque o Dio não foi colocado direito. Aí, ele falou assim, até porque com dez dias só, era muito pouco tempo para ele ter saído, então foi porque ele não foi colocado direito. Então, será que se eu tentar, por de novo, de repente com esse médico, eu corro algum risco mesmo de sair de novo por rejeição? Por causa, realmente esse tempo de dez dias, foi um tempo curto para ele ter saído? O Dio é o dispositivo intrauterino, para evitar filhos. Nós temos vários tipos de Dio. Nós temos o Mirena, que inclusive o Mirena, é um Dio que quando é colocado, e se ele é bem colocado, a mulher nem menstruar, menstrua. Foi ele que eu coloquei. Foi esse que você colocou. Foi. É o melhor Dio que tem, e tem o Dio de cobre, T de cobre. Então, o Mirena, é um Dio muito bom, mas, ele também, admite falhas. Eu recentemente coloquei um Dio, e a mulher começou a sentir muita dor, nós tivemos que retirar o Dio. Entendeu? Aí, o que ela fez? Ela fez a ligadura. Ela tinha condições, pagou, e, não colocou mais o Dio. Então, o Dio admite falhas. É porque eu tenho medo, porque eu tenho, eu sou alérgica à injeção, e, eu já tive problema com comprimido também. E, na época, quando eu não consegui colocar o Dio, eu cheguei a pegar documentação para ligar, só que o meu marido não assinou. E, realmente, é porque eles falaram assim, que eu não conseguiria ligar, se ele não assinasse. Eu tenho três filhas, e tem, eu tenho, eu sou, eu tenho tireoide, e tenho, eu estou com o princípio de diabetes também. Eu preciso realmente da autorização dele, para poder estar ligando? Autorização de quem? Do esposo? É, eles falaram que se ele não assinasse, que eu não conseguiria. Eu tenho um colega médico, a mulher, cinco filhos, com cinco filhos, e pediu para ligar, e ele ligou. Você sabe o que ela fez? Entrou na justiça contra ele. Então, hoje, o medo dos médicos, medo mesmo, é que a pessoa fala uma coisa, e chega lá, fala que não deu ordem de ligar. E ele está na justiça até hoje. E eu conheço a mulher, cinco filhos, é gordona, com a dificuldade, da outra vez, ela teve um quadro de hipertensão arterial, era indicação para ligar, ele ligou, e ela agora entrou na justiça. Então, está acontecendo muito isso agora. Eles falam judicialização da medicina. As pessoas entram na justiça, falam que não falou. Então, quando eu vou ligar a paciente, normalmente, ela assina um documento, permitindo a ligadura, ela e o marido. Entendeu? Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Eu tomo injeção já tem nove anos. Quanto tempo que eu teria que dar o tempo para eu arrumar mais um filho? Eu não entendi a pergunta. Fala, eu tomo injeção tem nove anos. Ah, nove anos. É, miscigena. 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 Quanto tempo que eu teria que dar para eu arrumar mais um filho? Você tem quantos anos? Quantos anos que eu tenho? Tem vinte e oito. E você pensa em arrumar uma menina agora ou vai demorar ainda? Não sei. Não sei. Não, normalmente, a mulher pode ficar grávida. É, a idade ideal para ela ficar grávida é ter trinta anos. Assim, eu teria que dar um tempo de parar de tomar uns dois meses de injeção. É, você tem que ficar parada, pelo menos uns quatro meses. Uns quatro meses? É. Eu? Sim. Isso que eu queria saber. Obrigada. Eu gostaria de saber que eu tenho três filhos. O do meio, ele nasceu com o lábio leporino e fendopalatina e os pés tortos com gênero. E a última, ele nasceu bem. e tem uns cinco meses que eu perdi e eu gostaria de arrumar mais um. Eu gostaria de ver se há perigo de estar arrumando o outro. É, você quer arranjar mais um? Eu quero. Eu sou diabético e pressão alta. Eu vou te contar. Quando a pessoa tem diabetes e pressão alta, eu falo com ela para pensar bem. Porque é um risco muito grande de você ter um quadro de hipertensão arterial, ter um problema da diabetes e perder a criança na gravidez. Viu? Então, pensa bem antes de você engravidar novamente. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu vou ter neném agora, na terça-feira. Minha cesárea está marcada às sete do manhã. é a minha quinta gestação, mas é o meu quarto filho, que eu tive um aborto de seis meses. E todos os meus partos foram cesariana. Então, no caso, pelo, assim, não é nem estética, né? Pela saúde, eu tenho direito a ligadura. Aí, eu arrumei todos os papéis registrados no cartório e a minha médica que fez o meu pré-natal muito bom, graças a Deus, só tenho a agradecer, mas eu dou arrumar tudo para me fazer ligadura agora. Só que na quinta-feira, quando eu fui lá no São João de Deus para marcar o parto e a ligadura, que a Amanda hoje eu vou levar toda a documentação registrada em cartório, o médico que me atendeu, que conversou comigo lá, falou que mesmo com toda essa papelada registrada em cartório, sendo por saúde, não por estética, pela minha idade, quantidade de filhos, toda cesárea, o médico que estiver de plantão, mesmo assim, não tem obrigação de ligar. Aí eu queria saber se, mesmo assim, sendo pela saúde e tendo todas as documentações arrumadas, se realmente o médico não tem obrigação de ligar o paciente. O médico não tem a obrigação. Ele liga se ele quiser. Isso é verdade. Mas conversa com ele, explica. Se tiver alguma complicação também, você leva ele na justiça. É, porque é igual a minha médica mesmo, nas minhas consultas de pré-natal, falou que se eles não quiserem te ligar, Luciana, eles estão colocando a sua saúde em risco, porque você não pode dizer mais cesariana. É verdade. Eu tive uma bolsa rota, todas as minhas gravidez é de risco, mas aí mesmo com toda essa burocracia, registrando em cartório, eles ainda não são obrigados a ligar, só se pagar. Só se pagar. Eu ia te falar isso, pagando, ele vai querer ligar, entendeu? Mas é verdade. Entendeu. Obrigada. Doutor Francisco, você falou que a idade ideal para uma menina é 30 anos, 40 anos é arriscado? A idade ideal para? Para engravidar. 40 anos é de risco. A idade ideal para engravidar é a idade até ser 40 anos ser considerada primigesta, primeiro filho, se tiver, idosa. Mas 40 anos é uma idade mais avançada. O problema de risco é maior. Mesmo tendo uma saúde boa e tudo, é arriscado. Isso depende muito mais de Deus do que de nós. Entendeu? Eu conheço pessoas mais de 40 anos que engravidaram, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo. Eu também já tive paciente jovem que teve neném, é uma criança síndrome de Down. É por causa que eu queria ter tido dois filhos. Como eu, minha menina está com 16, eu já passei dos 30, já estou com 40. Eu te falei da ligadura, eu te perguntei. Mas eu queria gratuito, mas eu falei que é difícil, não tem, né? Isso não depende do médico. Depende exatamente do que eu estou falando. Se você tiver 40 anos e engravidar, tem uma criança com problema, depende muito mais de Deus do que de nós. Entendeu? Então é arriscado a criança vir com problema, igual você está falando, né? É. Ah, tá. Então só isso mesmo. Obrigada. Deixa eu te falar. É, a minha última gravidez, eu tenho cinco filhos, a minha última gravidez, eu dei umas complicaçõezinhas, como me deu pressão alta, sim, do finalzinho. No meio dela, não deu não. E a diabetes gestacional, o que causa isso? diabetes gestacional, o próprio nome já está falando. Você tem uma tendência a ter a diabetes, mas com a gravidez, agrava. Entendeu? Mas você já tem essa particularidade para ter uma diabetes. Pode ser uma herança da família, pode ser você própria, né? Desenvolve a diabetes na gravidez. Mas na minha família não tem? Não tem. Não. Então, melhor ainda. A tendência é menor. Mas a diabetes pode desenvolver em qualquer pessoa. Aí corre o risco dela voltar? Ou não? Da diabetes voltar? É. Corre, corre. Então eu tenho que passar a me cuidar mesmo agora. É, exatamente. Ah, entende. Meu tempo já venceu. Se você... É. Aí se você quiser marcar outro dia, nós viemos. As ligaduras de trompa, hoje normalmente o médico pede a paciente para autorizar o marido e ela autoriza o médico fazer a ligadura. Gente, eu vou agradecer, então. O dia que vocês quiserem que eu volte, é só falar com o Sérgio, falar com o pessoal aqui. Eu volto para falar a palestra e da próxima vez eu vou trazer as fotografias, os slides, para que nós possamos passar. Passa. Tá?